Gente! Começando mais um vídeo de Bloodstained Ned apresentado por Neonid, apresentado por Ritual da Noite apresentado por minha Elisclone. Seja muito bem-vindo Peço que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamo lá Vamo lá Vamo lá por aqui Vamo terminar a missão do Benjamin Ele tá aqui no estudo de magia oriental se eu estiver muito bem lembrado Ah, mas é melhor acessar por otária É melhor acessar por outra área Tá aqui, ele tá do lado desse baú aqui Aqui tem uma confusão de caminho Eu prefiro vindo daqui mesmo Aqui tem aquelas portas vermelhas, não sei se você lembra As portas vermelhas, você entra uma e sai na outra É uma confusão danada É desse tipo de coisa nova É um ISSUE A É o que você quiser O que você quiser aqui? A Não sei se dá para subir... Não dá! É, estou lembrado dessa parte aqui, não dá! 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 Invert! Não dá! 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 Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Olha, aqui é um quadro, eu errei ao lado. O que é isso? 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 Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscrevam no canal se você não está inscrito, sigam-me no Twitter e até o próximo vídeo.